Olá, nós estamos aqui na MA034, estrada que liga Caxias, aqui é Coelho Neto, indo aqui para Caxias, olha só, ali na frente nós temos uma parada aqui por conta de um cidadão, ele vinha ali de Coelho Neto, bateu com o pneu do carro nesse buraco e perdeu o controle, ele vinha com uma velocidade aí de em torno de 80 km por hora e ele saiu aqui, perdeu o controle do veículo e entrou no mato aqui do lado, do lado esquerdo, olha só, a gente vai mostrar aqui, realmente por pouco uma tragédia não acontece, a gente vai mostrar aqui do lado, onde o veículo está, olha só, a polícia militar já está por aqui, a polícia militar já está por aqui, olha só, onde o veículo foi parar, é um veículo Gol, a gente vai falar ali com o proprietário do veículo, olha só, o pedaço do carro aqui, o veículo, a placa aqui é Goiás, né, Rio Verde, aí esse aqui é o motorista, olha só como é que ficou, mostrar aqui do lado, o pedaço do veículo, olha só, realmente por pouco uma tragédia não acontece aqui, né, seja por conta de, da estrada já irregular, o motorista perdeu realmente o controle do veículo, a gente vai conversar aqui com ele, saber para onde ele estava indo, realmente, o sorte realmente, qual o seu nome? José Silvestre, José Silvestre aí, você estava vindo de Coelho Neto para... Goiás, eu vim de Goiás. Ah, você já está, mas, mas você já estava voltando para lá? Nossa, e aí, como é que foi ali, você... Eu avistei, quando avistei o buraco, não chegou a cochilar não, né? Não, não, eu dormi cedo, quando eu vi o buraco já estava em cima e eu bati no buraco freando, infelizmente pedi o controle do carro. Realmente surpreende ali, né, porque a estrada vem boa, tranquila ali. É, tranquila, surpreendente porque, quando eu percebi, já estava bem em cima do buraco, né? Foi, né? Mais ou menos de 90 a 80 quilômetros por hora só, devagar. Muito bem. Graças a Deus não ocorreu nada. Ah, sim, graças a Deus. Ok, então, aí vocês vão retornar agora para lá, né? Retornar para Coelho Neto. Retornar para Coelho Neto aí, né? Cadê a mãe? Muito bem. Passar mais uns dois dias mais da mãe. Tá certo. Vou falar aqui com a Polícia Militar. Aí, no caso, vocês estão vindo aqui do descanso, aí? Do Brejinho, né? Do Brejinho. Dando assistência. Como é que vocês ficaram saindo? Vocês estavam ali pelo... Nós estávamos fazendo blitz ali na... Blitz, né? Na entrada aqui do... Na entrada do povoado de descanso aqui, dessa EMA. Quando terceiros informaram ao nosso policiamento que estava acontecendo... Tinha havido um acidente. Quando nós constatamos o veículo aí fora da estrada. Certo. Por causa de... A EMA está cheia de buracos. E aí, PM Nascimento? Sargento Nascimento. Sargento Nascimento. E aí, vocês sempre fazem essa ronda aqui realmente... Isso. Tentando manter o controle dessa área realmente, né? Nós estamos fazendo aqui direto aqui as nossas lites. Diligências, né? Rondas aqui diariamente e noturnamente. Muito bem. E aí, vocês são do destacamento ali do Brejinho, né? Do Brejinho, destacamento do Brejinho. Segundo BPM. Muito bem. Vou mostrar aqui a viatura da Polícia Militar. Polícia Militar, que agora está mais presente nessa região. Porque houve... Houve a instalação desse posto lá no Brejinho. Olha só. Pra quem quiser entrar em contato com a polícia, nesse número aqui é possível. Neste número aqui é de Aldeias Altas. Essa viatura vem de Aldeias Altas. Ah, é, né? Ah, não, né? Não. Ah, tá. Beleza. Ok, então. É o 190 mesmo. É o 190 mesmo. É o 190 que já voltou a funcionar, né? Então tá aí a gente fica com essa imagem. Por sorte, graças a Deus, nada de anormal aconteceu assim com a saúde do motorista. Mas ficam aí os prejuízos materiais por conta exatamente da... Por conta exatamente da estrada que já está irregular. E olha só. A gente vai seguir aqui a nossa reportagem. Tá indo pro povoado Barro Vermelho. A gente vai seguir viagem agora.